Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje está super especial porque é a primeira receita da nossa parceria com a Fugine. A receita de hoje está super deliciosa e eu vou usar o ingrediente lançamento da Fugine muito gostoso, que é a nossa maionese vegana. Gente, essa maionese é muito gostosa, dá para fazer várias preparações com elas e hoje a gente vai fazer uma receitinha incrível, que é um pastel de forno com apenas 3 ingredientes na massa. Então fica comigo até o final para aprender a fazer essa delícia. Se você é novo por aqui, não esquece de já se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece também de deixar o seu like. Agora sim, vamos para a nossa receita? Bora lá! Então vamos para os nossos ingredientes. Os ingredientes da nossa massa, a base vai ser uma xícara de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó e meia xícara da nossa maionese vegana, que eu já falei para vocês que eu vou usar, essa aqui da Fugine maravilhosa. Então para a nossa massa são só esses 3 ingredientes bem facinho. E agora para o recheio nós vamos fazer uma opção vegana também, para ficar um pastel todo vegano hoje. Então nós vamos usar uma embalagem de grão de bico, que eu também vou usar o da Fugine, que é delicioso. 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola pequena picadinha, 1 colher de sopa de extrato de tomate, que eu estou usando o orgânico da Fugine, e os temperos que são a gosto, mas eu estou usando 1 colher de chá de sal, meia colher de café de pimenta do reino, 1 colher de chá de páprica doce e 1 colher de chá de ervas finas. Então esses são os ingredientes do nosso recheio e a gente vai começar fazendo a nossa massa, porque ela precisa descansar uns minutinhos. Então vamos lá começar aqui, que é muito fácil. Gente, vocês vão ver que é muito simples, muito tranquilo. Vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo, uma xícara. O nosso fermento. Vou dar uma misturada aqui só para juntar o fermento com a farinha. E agora a gente já vai colocar aqui a nossa maionese. A maionese vegana da Fugine, deliciosa. Colocando aqui a maionese, que é meia xícara. E agora a gente vai misturar tudo isso aqui, para dar o ponto da nossa massa. Então eu vou começar aqui misturando com a minha espátula mesmo, para incorporar a maionese aqui na farinha. Daqui a pouquinho eu já vou colocar a mão na massa, para a gente trabalhar a massa um pouquinho. Antes da gente deixar ela descansar. Essa massa é super gostosa, fica bem crocante. Mesmo sendo feita no forno, fica bem sequinha, bem gostosa. Ó, a massa está um pouquinho pegajosa, eu vou mostrar para vocês. Mas a gente vai trabalhar ela, até ela soltar dos dedos. Ó, ela já está começando, ó, a soltar. Tirar aqui o excesso do meu dedo, que grudou um pouquinho, que ela já está ficando boa. Olha, gente, que massinha bonita. E agora eu vou amassar ela mais um pouquinho. E a gente vai enrolar ela no plástico filme. Vai deixar ela descansando na geladeira ali por uns 20, 30 minutinhos, para ela incorporar bem. E enquanto ela vai lá na geladeira, a gente vai fazer o nosso recheio, tá bom? Então eu vou deixar a minha massa descansar um pouquinho. E agora a gente vai preparar o nosso recheio, vamos lá? Eu já coloquei o nosso azeite aqui, ó, na frigideira. Liguei o fogo. E a gente vai começar dourando a nossa cebola. A gente vai deixar ela dar uma douradinha leve. Enquanto ela doura aqui, eu vou explicar para vocês sobre o grão de bico. Ó, está aqui o nosso grão de bico. Eu tirei ele da latinha, né, da embalagem. E eu dei uma amassada nele com o garfo, ó, só para ele ficar um pouquinho mais triturado. Para não ficar difícil de comer na hora que morder o pastel, né? Se não for muito pedaçudo o nosso recheio, ele vai cair. Então, ó, eu dei uma triturada para ele ficar como se fosse uma carne moída mesmo, tá vendo? Eu amassei com o garfo e ele ficou assim, tá? Nossa cebola está aqui, começando a ficar douradinha. Agora eu vou colocar aqui os temperos junto com a cebola. Porque aquecendo os temperos ajuda a soltar mais o sabor deles. Vamos refogar isso aqui. O cheiro está uma delícia. E agora a gente vai colocar o nosso grão de bico aqui nessa mistura gostosa. Agora eu vou colocar o sal também. E depois a gente prova para ajustar o sal se precisar colocar um pouquinho mais. Vamos refogar esse grão de bico. Tá vendo que ele amassado com o garfo fica bem mais fácil da gente refogar ele. E ficar na textura que a gente quer para o recheio do nosso pastel. Enquanto isso, você já pode pré-aquecer o seu forno a 200 graus, tá bom? Olha que delícia. E agora eu vou colocar o extrato de tomate também aqui. Uma colher de sopa do nosso extrato de tomate. Estou usando aquele orgânico da Fugini, que é uma delícia e super natural. E vamos misturar. Deixa refogar bem. Eu vou provar o sal para ver se precisa colocar mais um pouquinho. Está uma delícia. Prontinho, gente. Nosso recheio está aqui. Agora eu vou desligar e vou deixar ele ficar um pouquinho mais frio para a gente rechear o nosso pastel. Bom, a nossa massa já descansou na geladeira. Ela está aqui. O nosso recheio também já esfriou um pouquinho. Agora vamos montar o nosso pastel para a gente colocar no forno. Primeiro eu tenho aqui uma forma untada e enfarinhada, tá? Para a gente colocar os nossos pastéis. E tem aqui também uma faca para a gente porcionar aqui a nossa massa. Então vamos lá para a nossa montagem. Eu vou tirar aqui o plástico. E eu vou colocar aqui na tábua. E eu vou polvilhar um pouquinho de farinha para ficar mais fácil da gente manusear, tá bom? Vou pegar aqui a minha farinha. Vou polvilhar um pouco aqui. E a gente vai dividir essa massa aqui em partes iguais. Então, ó. Vamos lá. Eu vou dar uma amassadinha nela aqui. Vou fazer com um disco. Ó, bem assim. E agora eu vou dividir em seis partes, tá? Porque massa de pastel a gente deixa bem fininha. Então vai render seis partes. Então primeiro eu vou fazer um corte bem no meio. E depois eu vou fazer um X. Vocês vão entender, ó. No meio, dividi aqui em duas partes iguais. Agora eu vou dividir aqui e aqui. Para ficar seis partes. Então, ó. Um X aqui. E um X aqui. Vai ficar como se fosse uma pizza de seis pedaços. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Olha. Cada pedacinho vai ficar mais ou menos assim. Tá bom? Um triângulo. E aí eles estão em seis partes iguais. Para a gente montar nossos seis pastéisinhos. Então eu vou colocar aqui do lado. Meus pedacinhos. Vou começar por um triângulo. Vou fazer uma bolinha. E dessa bolinha. Eu vou fazer o meu primeiro pastel. Eu vou abrir aqui com a ajuda desse rolinho. E a gente vai deixar essa massa bem fininha. Essa massa é bem fofinha. Vocês vão ver que é bem gostoso trabalhar com ela. Vou colocar uma pitadinha de farinha. Tá quase lá. Abre mais um pouquinho desse lado. Pronto. Ó, deixei ela bem fininha. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Um disco. E agora a gente vai rechear. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Porque essa massa, ela volta um pouquinho. Pronto. Agora a gente vai rechear aqui o nosso pastel. Coloca uma colher bem generosa do nosso recheio delicioso. Pronto. Agora eu vou passar um pouquinho de água nas beiradinhas. Para ajudar a fechar. E vamos fechar aqui. O nosso pastel. Aí eu vou passar um pouquinho mais de água aqui na lateral, ó. E eu vou dobrar a beiradinha. Para ficar bem bonito. Se você não quiser dobrar, você pode também passar o garfo, né? Que é mais tradicional também. Vou dobrando, dobrando. Passar um pouquinho de água para fechar bem. Para não ter perigo de abrir o nosso pastel no forno. E pronto. Ai, que lindinho. Vou mostrar para vocês. Tá vendo o nosso pastel? Que lindo. Perfeito. Agora eu vou colocar aqui na forma. E para ele ficar douradinho, eu vou pincelar um pouco de azeite de oliva. Vamos pincelar bem. Para ele ficar bem douradinho. E pronto, gente. Agora eu vou fazer esse mesmo processo com as outras massas. E depois que eu terminar, eu vou levar nossos pastéis ao forno pré-aquecido por 20 minutinhos. E depois eu mostro para vocês como ficou essa delícia. Eu acabei de tirar do forno os nossos pastéis. Gente, o cheiro está delicioso. Eles ficam, olha, super douradinhos. Olha. Hum, deliciosos. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. São ingredientes super acessíveis que a Fugine tem. E espero que vocês façam aí na casa de vocês. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. De mandar para todos os seus amigos. De compartilhar com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu vou deliciar aqui. Hum. 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 Obrigado.